Eu queria começar com algumas perguntas. Mas paralítico, eu não sou paralítico, eu vim andando. Eu fui procurar a respeito de paralítico. Paralítico é qualquer pessoa que tem uma paralisia. Eu conheço pessoas que têm paralisias na face, elas não conseguem sorrir. Mas na realidade a paralisia pode ser na alma. Por que tanta tristeza? Tem pessoas que têm paralisias porque não têm uma identidade. Mas qual é a nossa paralisia? A gente deixa de voar como águias, deixa de viver a plenitude das promessas de Deus por conta de alguma paralisia? O paralítico não podia entrar no templo, sabia? O paralítico não podia entrar no templo. Ele não estava, de certa forma, ali naquele tanque, só porque era lá que ele não poderia ir para o templo. Eu falei, eu não era bem-vindo quem tem paralisia, quem tem imperfeições. E eu me pergunto, será se é bem aceito na Cibapa quem não está completamente curado? Quem luta com mentira, com falsidade, com ira, com adultério, com vício, com álcool, com drogas? Fiquei tão feliz de ouvir um relato de um homem que estava há mais de dez anos andando conosco. Ele estava no segundo pequeno grupo dele, por conta de multiplicações. E dez anos depois de estar convivendo na igreja, na comunidade, ele compreendeu, por revelação do céu, de Deus, do Espírito, quem é Jesus. E ele falando comigo, ele, pastor, é real isso mesmo, porque eu estou acordando de madrugada e começando a orar, por vontade de orar. E eu fiquei feliz por uma igreja que aceita e convive com alguém por dez anos, mesmo que ele não tenha aceitado Jesus ainda. Isso é uma igreja, isso é uma igreja, diferentemente de um templo religioso, judaico, que excluía pessoas. Você, com sua paralisia, com sua luta, é muito bem-vindo nesta casa. Esse bapa é lugar de recomeço, é lugar de cura, é lugar de restauração. Não importa quanto tempo você já esteja caminhando aqui, não desista. A cura é um processo, é andar com Jesus, é conviver com Ele. Amém? É legal porque a palavra diz que Bethesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Eu gostaria de ler com vocês o texto central da mensagem de hoje, que está no livro do irmão João. Livro do irmão João, Evangelista João, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Eu vou ler e você acompanha. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, dentre inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Aqui cabe um destaque. Isto era um acrendiz da época que é relatado aqui pelo evangelista João. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Quanto tempo o homem era paralítico, gente? 38 anos. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Ouça, meu amado, essa mesma voz em seu coração hoje. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem lhe tinha curado. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Há algo muito interessante aqui. Jesus quebra, divide duas colunas da religiosidade judaica. Quando dizia que não poderia fazer milagre ou curar, ou ser misericordioso, compassivo e curar num sábado, Jesus curou num sábado. Ele não respeitou uma religiosidade. Ele deu valor à pessoa, ao ser humano, ao invés de meras práticas religiosas. Segundo ponto, o misticismo, que era costume dos gregos e romanos fazer aquela prática religiosa de entrar na água sob qualquer movimento. Era uma cultura não judaica, não do povo judeu. Era uma cultura romana, era uma cultura griga. Ok? Jesus passa por cima de tudo isso. Queridos, um pouco de história. É comprovado que o santuário daquele tanque, depois das escavações, depois de comprovações, que é um lugar visitado hoje, que naquela época ele era dedicado a um deus chamado Asclepio, Deus da cura grega. Esse aí, esse cabocão aí, essa turma aí parece que tudo tem a mesma cara, né? Mais uma coisa que me chamou a atenção, de comprovação do que se tinha aí no tanque de Bethesda, são cinco lados, aqui em um lado e tal. Apesar de você estar vendo isso, ele tinha cinco lados, não dá para eu desenhar, ou seja, mas tem, é fato, não é um quadrado não, tá? Porque tem essa parte do meio aí. Por isso que é esse relato na Bíblia. Mas nas escavações, eles viram que, de fato, tem a ver com uma cultura greco-romana que, se instalada naquele lugar, a cultuavam aos deus gregos, tá? E, nesse sentido, o deus que era adorado aí, esse deus Seraps da cura, Asclepio. Interessante que esse mesmo deus, olha o bastãozinho dele aí, esse ídolo, ó, tem uma cobra enrolada nele, certo? Pode passar? De igual forma, ele vem até hoje, e a gente tem, na medicina moderna, como um símbolo da medicina, esse mesmo bastãozinho com essa cobra. Símbolo usado pela medicina moderna, mas com um bastão, Seraps, Aclepio, esse deus. Destaco aqui, que nós, se bapa, não somos contra medicina, não somos contra medicamento, não somos contra ciência. É mandamento de Deus que o homem domine, conheça a biologia, conheça as ciências, conheça a ciência da física, da química. Tranquilo. Eu, inclusive, quando estou com fortes dores de cabeça, costumo tomar meu remédio. Tranquilo. A questão é, quando a gente se deixa e se permite haver no nosso coração qualquer tipo de idolatria quanto a isso. Eu já falei algumas vezes que na minha casa, minha esposa se formou em Direito, e a gente, empolgadamente, numa visita à Brasília, ali no STF, tinha alguém vendendo as imagens, mas a deusa do direito lá, uma ceguinha e tal, e a gente comprou uma e botou lá no escritório, dentro da nossa casa. Mas ela começou a nos incomodar, porque eu passava ali e a minha casa é tenda do povo de Deus. A minha casa não tem um outro altar de adoração, a não ser o Deus invisível, que se tornou homem, que é a imagem de Deus. Eu não posso adorar nenhum tipo de imagem que seja remetida a um Deus dos gregos. E eu, incomodado, minha esposa incomodada, nós pegamos aquela imagem daquela ceguinha e nós quebramos o pescoço dela e tacamos dentro do lixo. E ela continua, como advogada, tem número na OAB, nós visitamos o clube da OAB, ela pode receber uma causa que você tiver tranquilamente. É só um caso de não misturar as coisas. De igual forma, na medicina, como é bom um médico capacitado, treinado. Mas devemos ter, sim, conhecimento e saber a origem das coisas. Nada de adoração ao símbolo grego da serpentezinha enrolada num bastãozinho. Somente Jeová Gerê é o Deus digno do nosso louvor, adoração por qualquer cura que seja obtida por nós. Amém? Ficou clara? É isso. Consagramos todos os médicos, consagramos a medicina ao nosso Deus, Jeová Gerê, Jeová Rafá. Amém? Dito isso, devemos tomar alguns cuidados, porque Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia. O tanque de Bethesda era conhecido como o lugar de casa de misericórdia, casa de cura. Mas Jesus é a única fonte de nossa cura e misericórdia. Por isso devemos ter cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Vou explicar. Pode passar, queridos. João 5, versículo 3. Ele diz que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Olha aqui. Uma coisa é certa. Aquele lugar não era lugar de cura nem de misericórdia. Era um lugar que acumulava muitos enfermos, doentes, inválidos, injustiçados, relegados pela sociedade. Não era um lugar de cura. Era de enfermidade e de doença. Tem muita gente sincera no lugar errado. Tem muita gente sincera, querendo cura, querendo ser liberto, buscando em lugares errados, em fontes erradas. E não adianta a gente apenas condenar essas pessoas. É melhor a gente ter misericórdia delas e apontar o caminho da verdadeira casa de misericórdia. A casa que fala de Jesus e da sua palavra. Amém? Eu fiquei sabendo esses dias que teve uma mulher, ela morreu. Uma morte trágica. Ela era de uma outra religião, umbanda candomblé misturado com o espiritismo. E ela começou a ir em um pequeno grupo, nos eventos que esse pequeno grupo fazia. Ela e o marido chegou a visitar um batismo na Manaim. E ela vindo com o marido, na época, ela falou, será que nós estamos enganados? Será que são eles que estão certos? Será que eu não estou tendo um relacionamento com Deus? Será que esse relacionamento com Deus é só com Jesus? Você sabia que essa mulher teve essa conversa? Muitas pessoas estão buscando cura, libertação, misericórdia para suas almas aflitas em lugares errados. Cabe a nós encaminhá-las para um lugar de esperança. Convide-as para o seu pequeno grupo. Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia. Cuidado com o engano das superstições populares. Você sabe o que é superstição popular, né gente? Sabe? Já caiu em alguma delas? Tem umas que são bem engraçadas. Tem umas que eu acho que não dá nem para misturar coisa de diabólico, de satânico. Assim não, cara. Tem umas que é muito engraçado. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já comeu um peixinho pequenininho para aprender a nadar, por exemplo. Para não constranger ninguém. Mas é comum demais. Reza uma lenda que se você comer uma piadinha viva, ela tem que estar viva. E você engole ela, você começa de uma forma milagrosa a nadar. É, cara. Tem cada um. Essa eu acho que é só engraçada. Mas tem outras que não. Tem outras que não tem graça porque você está depositando, de fato, uma expectativa no sentido de que só Deus pode suprir e fazer. Então, quando você já vai para uma linha da cabeça de alho, aí já é diferente. Porque no seu entendimento, a cabeça de alho... Não, no seu não, gente. Graças a Deus. Ninguém aqui está, né? Nem quem nos ouve na internet. Mas, porventura, você já ouviu, sim, pessoas que têm lá a cabeça de alho dentro de casa. A cabeça bonita. E ali é para espantar mal-olhado. Só se for de alguém que não gosta de alho. Sal grosso também em casa. E tem gente que eu já vi, gente. Que mistura os dois. Já põe o sal grosso e o alho em cima. Já espanta um monte de coisa de uma vez. Tem um tal de um pinhão, que é um pé, eu nem sabia. E o bicho foi crescendo na frente da minha casa. Estava bonito, é uma planta. Mas aí me falaram depois, olha, isso aí é bom. O senhor nunca arranca esse negócio. O cara aqui trabalha lá na grama. Isso aí, meu filho, olha, evita ladrão dentro de casa, mal-olhado, doença, enfermidade. Mas evita um monte de coisa nesse sentido. E eu fiquei assim olhando para ele, olhei para o pinhão. Comecei a ficar com raiva do pé de pinhão. E aí o vizinho foi e chamou o tiozinho lá, não vou falar o nome dele, para cortar a grama dele. Na hora que o tiozinho olhou, sumiu o pé de pinhão. Isso. Não vou falar quem cortou, o pé de pinhão. Mas ele sumiu de lá. Mas o senhorzinho, mas ele me xingou de um tanto, e o rapaz do meu vizinho que falou depois, como é que ele corta um negócio daquele, aquilo é tal. Mas enfim, a gente tem que ter cuidado com enganos das superstições populares. De vez em quando disse um anjo do senhor e agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque e depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença. Gente, isso era uma lenda da época. Tanto vinda dos gregos, aceita e incorporada pelos romanos. Há quem diga que os maiores públicos, o público maior daquela época, era de fato os romanos, soldados romanos, convalescidos, enfermos. Tudo bem que poderia ter sim, judeu helenizado, aquele judeu meio desviado, digamos assim, que ficava lá atrás dessas coisas. Uma coisa é fato. O povo acreditava em lendas e folclore, crendices populares. Será? Se estamos também começando a acreditar em coisas nesse sentido e diminuindo o foco, o potencial da nossa fé em Deus somente. Eu tenho uma filha linda e esses dias ela estava com um... Saiu um caroço, esse caroço enchou e começou a ficar vermelho e no joelho. Aí eu beijava a minha filha. Ela passa a pomadinha, pomadinha, pomadinha. E qualquer coisa dela, ela já fala pomadinha, pomadinha. E eu fiquei, ok, que pomadinha é bom. Mas será que não é uma oportunidade de eu começar a ensinar para a minha filha um ato de fé? Ou ensinar para a minha filha, pelo menos, o clamor a Deus? E aí ela falou assim, não, não, vamos orar. Vamos pedir para o Pai do Céu para curar essa enfermidade? Porque o trem estava feio mesmo, gente. Ficou vermelho, depois ficou rosto, depois, entendeu? Sem mais detalhes. E eu botei a mão, botei a mão dela e a gente começou a orar para o Pai do Céu. O Pai do Céu traz cura, tira toda a enfermidade. Eu não fui responsável de deixar de passar a pomadinha. Depois. E passando a pomadinha, orando, Deus vai curar esse negócio. De certa forma, eu estou querendo trazer um espaço para dentro da minha casa, um ambiente de cura em que Deus é glorificado e louvado. Você está compreendendo, amado? Minha filha acordou, como muitas crianças, às vezes acontece, assustada à noite, na madrugada, e eu fui lá e o que foi? Ela um lobisomem, um lobo dentro do quarto. E eu fiquei com raiva daquele lobo, igual o do pé de pião. Só que eu não estava vendo o lobo. E outra oportunidade para você mostrar quem é Jesus. meu filho, vamos orar. E a oração agora é para Jesus botar fogo no lobo. E ela olhou para mim e Jesus bota fogo em lobo. Bota! E nós começamos assim, onde é que você viu o lobo? Ela ali. Põe o ponto do dedo para lá. Já apontou o dedo. Agora repete comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe fogo nesse lobo, Senhor. Põe fogo no lobo, Senhor. E se aparecer de novo o lobo, você vai ser queimado pelo fogo de Jesus Cristo. E ela falou isso. Menino, mas ela hoje anda assim. E você pode perguntar, se ela estiver andando por aí, ei, como é que faz quando tem lobo dentro de casa? Ela vai falar para você. Eu estou falando a respeito da gente ser vigilantes constantemente e não deixar sermos influenciados por culturas gregas, romanas e outras mais travestidas de outras coisas. É isso. Jesus é a nossa real fonte de cura e de misericórdia. Persevere na busca do seu milagre. Olha o que diz João 5, 5. Um, pode passar? Um, dois, três. Leiam aí, por favor. Por favor. Por favor. Ok, é isso. Queridos, eu antigamente eu lia e achava que tinha 38 anos que ele estava lá. Mas não é isso. Não dá para a gente ter esse entendimento. O que está falando é que havia 38 anos que ele era paralítico. Ponto. É isso. como ele foi parar lá também não sei. Mas não foi com suas próprias pernas. Pediu ajuda, se humilhou ou foi rastejando. Mas ele foi. A gente pode aprender com esse paralítico aqui que apesar de 38 anos sem ser curado ele não desistiu. É um aprendizado de perseverança. se você não quiser participar desse censo não precisa. Tá? Às vezes é complicado revelar a idade. Só para os homens então. Para os homens. Você que tem acima de 38 anos levante a mão para os 38 anos. Acima de 38 anos. O povo é novo nasce para mim. Meu Deus. Eu tenho 38. Tenho 38. Eu estava pensando que havia 38 anos que ele era paralítico. Eu tenho 38 anos de idade. E foi uma esperança para mim porque às vezes eu quero desistir. Meu Deus. É tão difícil eu ser transformado na minha alma no meu jeito no meu caráter. Por que eu tenho tanto medo disso daquilo? Por que eu acho dessa forma? Eu quero mudar desse jeito e continuo clamando do Senhor. E às vezes eu já penso em desistir com 38 anos de idade de vida. O cara tinha 38 anos que estava paralítico e não desistiu. Ele estava lá. isso te inspira persistir persistir em vir à casa do Senhor. Eu vi esses dias uma mensagem do cara falando você é possível ir para a igreja é permitido ir para a igreja e dormir gente? É permitido? E aí ficava um bichinho lá e o homem estava cansado vem para a igreja trabalhou o dia todo e está com sono vem para a igreja é melhor estar aqui dormindo e ouvindo a mensagem do que não vir para a igreja. vem para a igreja não desista não desista como aquele cara foi para lá? O que ele abriu mão para poder ir para lá? Ele foi procurar a fonte ele foi procurar em Jerusalém e ele criou expectativa cria expectativa que a fonte que é Jesus pode sim te curar de qualquer mal na alma física na mente no coração nos seus pensamentos não desista já tem cinco anos que você continue já tem dez anos pastor continue que muita cura já foi ministrada sobre você aquele homem obteve uma cura de se levantar e andar mas ele teve que continuar buscando em Jesus cura de dignidade de levantar a cabeça de obter um emprego de constituir uma família amém? vocês estão entendendo? espero que estejamos aprendendo com o paralítico de betesca Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia portanto perceba quem de fato se importa João 6 6 vocês podem ler 1, 2, 3 amém Jesus viu tomou conhecimento e interagiu sabe por quê? porque Jesus conhece a sua história então essa sua história que você só você viveu não importa se você morou ou mora na casa dos seus pais até hoje existem coisas e situações e fatos que aconteceu com você que só você e Jesus sabe e grave uma frase hoje a sua dor não passa despercebida para Jesus tinha mais paralíticos? tinha tinha vários enfermos? tinha Jesus olhou para aquele que há 38 anos clamava clamava por uma cura que não desistiu quantas pessoas devem ter falado para ele para de buscar desiste para você não tem jeito tu acha mesmo que vai ter cura para de buscar aceita esse é seu jeito hoje em dia muitos dizem isso até profissionais por isso que as promessas do nosso Deus é que tem que ser sempre a nossa base de regra de fé e de prática porque tem profissionais que podem dizer não esse é seu jeito continua desse jeito com essa enfermidade agora sua irresiliência irresiliência irresignação é que eu queria falar sobre sua irresignação sobre aquela situação é que vai te fazer buscar no Senhor uma cura completa ai como é bom você ouvir demora mas você vai ouvir sobre cada situação cada enfermidade na sua alma que você tem vai pleitear diante de Deus você vai ouvir não da sua boca de outras pessoas dizer como você está diferente fulano você era tão lenta olhava para ti parecia um bicho preguiça eu estou vendo você agora ágil um olho vivo cheio de esperança com vontade de viver é testemunho é possível querido porque Jesus se importa com a sua história e se importa com a sua dor Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia portanto abra seu coração diretamente para Jesus leia comigo um dois três quando disse o paralítico ei fala sério você assim como eu com a nossa vozinha interior que a gente conversa o tempo todo já falou essa frase não tenho ninguém que me ajude minha lida de PG não quis nem saber o que eu falei para ela meu pastor não quis me atender minha mãe não está nem aí quem eu pensei não me ajuda você já pensou nisso a questão é colocar a expectativa em Deus porque ele sempre nos ouve tem situação que seu líder de PG não vai resolver é Jesus que vai resolver creia não é seu pastor é seu Jesus que vai resolver não é seu pai não é quem anda com você tem carências na nossa alma que não tem esposa marido carro viagem ninguém que supra só Jesus meu irmão pode suprir amém não importa no que você depositou sua confiança até hoje decida ter como sua única fonte de cura Jesus Jesus creia que basta a palavra liberada de Jesus amém olha o que diz a palavra então Jesus lhe disse levante-se pegue a sua maca e ande perguntei no início que o história do paralítico fale com você mas será se tem alguma paralisia em nós porque esse aqui ouviu e creu eu acredito que ninguém tinha falado ainda para ele sobre Jesus ele não estava sabendo detalhes sobre Jesus não era um lugar que Jesus ainda tinha ido não era um lugar que religiosos iam mas Jesus foi lá e ele ouviu a voz do Senhor e Jesus não precisou de água contaminada ele não pegou em água ele não usou a água daquele lugar foi a palavra liberada de Jesus e essa palavra liberada de Jesus é a mesma ontem hoje e sempre porque ele é a palavra e eu não sei qual a sua maca hoje qual a sua paralisia hoje mas ouça em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração tome a sua maca e ande amém Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia portanto leve seu testemunho para onde você for o que aconteceu com aquele homem um, dois, três imediatamente queridos a sua cura a sua dor curada se transforma em seu testemunho de vida você entendeu? onde hoje é uma ferida com a cura vira um ministério vira um testemunho glorifica o Senhor não importa qual sua dor quando Jesus cura é aí que Jesus é glorificado você compreende? eu conheço pessoas que não sorriam e agora sorriem eu conheço pessoas que não falavam e agora falam eu conheço pessoas que não louvavam e agora louvam são paralisias são paralíticos tem paralíticos no nosso meio hoje? você se identifica de alguma forma assim? sabe qual é o engano que as pessoas me pegam? a gente pensa que precisa de teologia para dar testemunho ah pastor eu não vou ser líder de PG porque eu não sei ter esses conhecimentos aí às vezes que a pessoa perguntar para mim de um versículo e tudo ah não eu não quero pastor eu tenho dificuldade eu não sei eu não sei não é motivo porque o maior testemunho é uma vida transformada pelo toque de Jesus é isso e tem uma passagem que Jesus diz que receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém Judéia com fim da terra Samaria com fim da terra olha que coisa receberão poder para ser testemunho o Espírito Santo é que dá esse poder e se ele habita em nós você pode sim ser testemunho Jesus Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia creia que o amor vence o legalismo sabe queridos nessa parte aí o cara chegou cheio de alegria contente porque tinha sido curado nem todo mundo vai se alegrar com a sua cura você acredita nisso? tem pessoas que vai te ver sorrindo e vai dizer como é que essa miserável está sorrindo depois de ter perdido um filho está separada você acredita estou dizendo o que aconteceu com a irmã abençoada que se converteu e perdeu um único filho o marido deixou ela e chega uma boca enviada do inferno porque ela chega assim gente é travestido de um vizinho é um negócio mulher depois que você aceitou esse Jesus sua vida está assim desse jeito perdendo tudo e ela olha graças a Deus que eu tenho Jesus agora porque agora ele é minha rocha e eu posso suportar tudo isso porque se eu não tivesse talvez eu estivesse hoje enterrada junto com meu filho toma cão e essa mulher se dedica se dedicou no tempo em que ela viveu em Palmas a evangelizar que era os parentes que vinha tudo aí desses interiores ela trazia para dentro de casa e quando chegava em casa ela dizia aqui tem minhas regras mora aqui tem comida tem água tem tudo mas vai para os PG tudo emitir esses meninos os PG os PG do jovem converter tudo tudo crente tudo casado as bênçãos e olha o sorrisão dela linda linda pensa numa senhora eu vejo o abraço senhora linda já não pode dizer a mesma coisa do caboclo que separou e está com outra mulher vida desgraçada então é isso você as vezes fica feliz pela cura mas um religioso sabe o que acontece olha o que está escrito aí no livro de João 5 10 13 1 2 3 leia por favor amém querido queridas amados venha do jeito que você está aqui é lugar de cura hospital recebe doente ah igreja é como hospital é chega doente chega mas também é para ser curado tá mas é lugar de vir como está as vezes a pessoa bebeu no domingo e as vezes está ali pensando ah não vou para a igreja não sou indigno fui convidado para ir conhecer um tal da igreja que tem ali numa tenda mas não vou não querido que me ouve ou que hoje congrega já está participando de um pequeno grupo venha do jeito que você está porque Jesus vai te curar não fique do jeito que você está porque ele vai dizer pegue a sua maca e ande mas você é bem vindo aqui aqui é lugar de misericórdia aqui é lugar de cura aqui recebe enfermos e tem o autor da vida que ministra cura penúltimo encerrando viva uma vida de santidade e transformação João 5 14 às vezes o cara acha legal essa igreja dizendo é para vir do jeito que está tomou um negócio ali pode ir deixa eu consertar bem aqui o negócio para ficar bem claro vem do jeito que está mas vamos se consertar tá bom é lugar para a gente ser curado e quando a gente é curado fica mais fácil vencer o pecado a gente vence mais o pecado falando da graça olhando para a graça olhando para Jesus do que simplesmente com medo do inferno com medo do cão é eu tenho percebido isso por isso que a gente fala é do Cristo que cura da graça que salva da graça que liberta mas vamos ver o que é que Jesus falou esse eu quero que vocês leiam mesmo todo mundo um couro bonito viva a vida de santidade de transformação João 5,14 1,2,3 amém queridos esse é Jesus não negocia pecado mas cura dá propósito de vida e te encoraja a mudar de vida te dá uma nova vida e te diz muda de vida eu te perdoo de todos os pecados de todo o pecado que você cometeu Jesus te perdoa não há pecado tão grande que o sacrifício de Jesus não te perdoe e o perdoado o escolhido o liberto consegue vencer ser sim o pecado amém queridos gostaria que você que ouviu essa mensagem sobre a história daquele paralítico refletisse sobre a sua vida a bíblia é sempre para a aplicação pessoal é sempre para nós é sempre para mim o que que você apresenta para Jesus como uma paralisia que você quer ser curado porque Jesus é o nosso libertador senhor ele é o caminho que nos leva ao pai temos uma paternidade em Deus Jesus disse o homem foi contar aos judeus para que Jesus quem o tinha curado então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado mas Jesus lhes disse meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou agora inclusive Deus pai não descansa ele está à distância do seu coração da sua boca ele quer ouvir a sua oração ele quer ouvir o seu clamor porque só ele é digno só a ele a glória comecei falando que tudo que há na igreja e aqui é para ele por ele o registro na bíblia da história do paralítico é para exaltar exaltar o nome dele é para ele Obrigado.